Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, canal Intermat, trazendo para vocês uma questão aqui de análise combinatória, a pedido aí do pessoal, tá? O problema é interessante que é o seguinte, para abrir certa maleta é necessário abrir duas travas, independentes uma da outra, então nós temos duas travas, vamos anotar isso, uma independente da outra, você tem a primeira trava, e você tem a segunda trava. Uma não depende da outra, o que quer dizer isso? Você pode estar com uma trava aberta e a outra fechada, pode estar com a segunda aberta e a primeira fechada, ou pode estar com as duas abertas, ou as duas fechadas, então uma não depende da outra. Bom, para abrir cada trava é preciso acertar a senha ou combinação, que é formada por três algarismos distintos. Então, cada senha dessa, cada senha dessa é formada por três algarismos distintos um do outro. Muito bem, então você tem três algarismos na primeira senha, três algarismos na segunda senha. Uma pessoa que não conhecendo as senhas queira abrir a mala, fará tentativas que podem no máximo ser um número de... Bom, vamos parar para pensar o seguinte. Quantos algarismos eu tenho? Eu tenho dez algarismos. De zero até o número até o algarismo nove. Portanto, dez algarismos. Hã? Bom, a questão é a seguinte. Vamos lá abrir a primeira trava. Quantas opções de escolha eu tenho para cá? Eu posso ter uma senha onde começa por zero? Posso, perfeitamente. Então, não há restrição a ser feita para a escolha desse primeiro algarismo da primeira trava. Então, eu vou ter aqui... Hã? Eu vou ter aqui dez possibilidades para escolha. De escolha, melhor dizendo, né? Eu posso escolher qualquer uma delas. Zero, um, dois, três, quatro, até o nove. Então, eu tenho dez possibilidades de escolha. Feita essa escolha aqui, a próxima escolha minha, eu caio para nove possibilidades. Por que nove possibilidades? Porque ele fala que cada senha é formada por três algarismos distintos. Então, isso aqui é fundamental. Um algarismo ser diferente do outro. Quer dizer, se eu aqui escolhi o oito, o oito não pode ser mais escolhido nenhuma das outras duas. Outras duas aqui, ó. Essas outras duas posições. Não pode. Então, você vai cair para nove. E aqui, novamente, eu vou ter agora oito possibilidades. Hã? Então, nós vamos ter o que? 72 vezes 10. 720. Hã? Esse problema eu achei interessante. Achei muito interessante. Por quê? Porque na hora que eu vou para a segunda trava, vai acontecer a mesma coisa. Você tem dez para cá, nove para cá, acontece rigorosamente a mesma coisa. Oito para cá. Então, você vai ter 10 vezes 9 vezes 8. 720. Hã? Pelo princípio multiplicativo. O princípio fundamental da contagem. Agora, eu pergunto a vocês. O que vocês fariam? Hã? Somariam essa quantidade de senhas com essa quantidade de senhas? Reparem. Não. Por que não? Eu não somaria essa quantidade de senhas. Por quê? Porque esse nosso... Né? Esse nosso evento... Presta bem atenção. Para abrir certa maleta, é necessário abrir duas travas independentes uma da outra. Então, mesmo que eu acerte essa... Hã? Essa senha daqui, Hã? Eu não terei a mala aberta. Porque eu terei a segunda trava também. Hã? Eu terei a segunda trava também. E aí ele fala, para abrir cada trava, é preciso acertar a senha. Ou combinação. Essa palavra aqui poderia complicar o problema. Hã? Mas é combinação no sentido de... Número... É... De número, né? Por exemplo, uma senha seria zero, um, dois. Hã? Que é formada por três algarismos distintos. Uma pessoa que não conhecendo pelas senhas queira abrir a mala, falar tentativas que pode, no máximo, ser o número de... Hã? Para ele abrir, ele vai ter que acertar a senha da primeira trava e também acertar a senha de quem? Da segunda trava. Certo? Então, quantas tentativas ele pode fazer? Ele pode fazer... Né? Primeiro, ele pode fazer 720 tentativas para a primeira. É o número máximo que ele pode fazer. Ele fez as 720 tentativas? Fez. ele vai encontrar uma dessas tentativas e vai ser o quê? A abertura da primeira trava. Agora, feita a abertura da primeira trava, eu vou ter que fazer a abertura da segunda, que terá que ser feita de quantas possibilidades também? 720 tentativas. Só que para cada tentativa dessa, eu vou ter 720 tentativas tudo aqui, então o resultado final vai ser 720 vezes 720 você vai ter que multiplicar então vai dar 518.400 opção correta é a letra A. Uma resposta que poderia confundir a gente seria 1440 a gente achar que somando 720 por 720 daria o resultado. Isso aconteceria se fossem uma ou outra, quer dizer, a primeira trava acertando a mala estaria aberta. E aí a segunda trava acertando a mala estaria aberta também. Aí nesse caso eu teria 1440 porque seria uma coisa, não dependeria da outra. Eu acertei a primeira trava, acabou. Eu acertei a segunda trava, acabou. Aí eu teria 1440, mas aqui no caso não, eu tenho que acertar a primeira trava e a segunda trava para que a mala esteja aberta. Então eu vou ter que multiplicar, é o princípio multiplicativo, é composto de dois eventos, o acerto da primeira trava e o acerto da segunda trava. Então são dois eventos que, duas etapas que completam um evento só. Tá bom? Gente, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido, um abraço, até a próxima. Tchau.